Salve rapaziada, sou o Rodrigo. Tô começando mais um vídeozão pra vocês hoje. Molecado, o seguinte. Pra quem não sabe, a mulher do Moisés tá gravando. Ela colocou o celular comigo, porque eu venho do celular e uns negócios. E ela tá agoniada por esse celular. O Moisés pode falar melhor. E aí a gente chegou antes e a gente vai fazer uma brincadeira com ela. De... Não, Moisés. De colocar umas pistas. Ela vai ver caça o celular. Isso, caça de dois negócios. E aí ela vai ter que procurar até achar o celular. Então... Eu fiz umas pistas aqui, ó. Já deixei aqui, ó. Puxa aí, Moisés. Caramba. Nossa, tem até bagulho de... Ó, se eu não me engano são oito. Conta aí. Isso daqui é lixo. Tem a numeração aí. Cinco, seis, sete, oito. Isso, ó. Então fechou. A gente vai esconder. E aí depois ela tá lá no São Jogos esperando. E a gente vai chamar ela. E vamos filmando com a Goplozinha. E ela indo atrás. E vamos ver no que dá. Fechou? Vamos esconder essas daí, Moisés. E aí a gente já... Já... Depois buscará lá. Aqui em cima. Com esse mesmo, tá? Ó, colocamos mais uma aqui, rapaziada. A outra é lá naquele negócio lá. E aí vamos pra cá, ó. A gente vai colocar... Qual que é a próxima? A próxima vai ser lá no... Tá do Bebedouro e da Churrasqueira. A gente coloca ali. Qual que é a da Churrasqueira? Pera aí. A gente vê se essa mulher tá ali, ó. Tá no Salão de Jogos escondida, rapaziada. A gente deixou ela lá. Coitado, ela não conhece nada aqui. E vai ficar lá. Agora vamos colocar aqui, ó. Vai ser a do Bebedouro. E aqui tem duas. A do Bebedouro e a da Churrasqueira. Deixa eu ver a numeração aqui, pera aí. Aí, rapaziada, deixamos uma aqui. E a outra da Churrasqueira. Essa é a... Terceira. Terceira. Fechou. Agora tem uma aqui... Aqui no parquinho, ó. Vamos deixar aqui. Vou deixar logo aqui, ó, Moisés. É a quarta. Deixa a quarta logo aqui. Isso, boa. Vou caminhar em cima desse escorregador aqui, ó. Espero que não venha nenhuma criança. Aí as outras a gente deixou lá. Agora tem as do... Sobraram. Sobraram quatro. Ah, tá. Essa daqui é a que a gente vai dar pra ela um. E as outras duas... É... É lá. Vamos ver. É, rapaziada. É onde? O quê? Não, deixa... Vou deixar o celular aqui. O celular. O celular? Boa. Mas e a... Onde você colocou a pista? Onde ainda. Mano, coloca aí. Coloca aqui, ó. Deixa aqui assim, ó. Aí dá... Mano, vamos pra gente esconder lá. Ou esconde aí. Esconde aí. Deve ser pra ninguém achar, né? Você acha fudão? É. Patrizado, olha isso. Enfim, ó. Essa menina vai pular de... Mano, vai pular de... 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 De alegria. Não acha nem feia, né? Deu pra ver? Não. Tá, vamos... Vamos lá pro Salão de Jogos, então. Pra encontrar ela. E... Aí vai ficar na correrinha. Aí a gente vai gravando ela, pegando as pistas. Fechou? Aline! Quem tá aqui? Ó, seguinte. Que comece nos Jogos. É, aí você vai lendo. E vai. Vou deixar na descrição, mas você pode ler. Pode deixar a bola aí e a gente pega. Tem um cabelo? Tem um cabelo? Tem um salão? É, tem um salão aqui. Mas o que tem aqueles caminhos? Não, você vai ter que encontrar. Se vira. Tem uma peça de Jogos aqui. Tá, né? Não, não. O que que tem? É uma pizza? Uma pizza? Porque se for uma coisa... Pois se vocês não fossem casados, eu ia falar que era um pedido de casamento. Bora. Vamos. Se virem. Uma pia? Não, aqui não vai ser. É muito... É muito... É muito fácil. Nossa, gente. Eu não ganhei. Eu não ganhei. Tem tudo. Lê o papel. Lê o papel. Se eu se perder aí, eu não sei de nada. Põe uma pia onde lavamos um germão aqui dentro de um salão. Quem lavou? Ninguém lavou a mão, cabrinha de porco. Ninguém lavou a mão, gente. Quem lavou a mão? Não, mas... Não, não. Não significa que a gente... Não significa que a gente lavou a mão. É, não... Não significa que a gente... Não, não significa que a gente lavou a mão. Meu Deus, eu acertava. Eu não sei. Mas vai ser... Se você... Não, ó... Ó, o que tá escrito... Independente, tipo, se a gente lavou a mão, se a gente fez isso, se a gente fez aquilo... Não, não... Tipo, não leva em consideração isso. Lê o que tá escrito no papel e pensa. Não, não leva em consideração isso. Não, não leva em consideração. Não, não leva em consideração. Eu já li, ó... É uma pia onde lavamos um germão aqui dentro de um salão. Certo, tá. E você tá... E você tá onde? No salão, ué. Tá. Mas não tem pia aqui. Procura direito, ué. Oxi... Olha... Não tem pia, não tem banheiro, não tem nada? Não tem pia, não tem banheiro, não tem nada? Não tem pia, não tem banheiro, não tem nada? Ah, tá. Por isso que... E eu falei que é muito fácil. Ah... Nossa, tá... Amuflado, gente, o papel. Já que estamos aqui, que tá bebendo uma água em um dos nossos bebedouros. Hum... É um tour pelo... Cadê o bebedouro agora? Você não lembra? Eu te falei. Lembro. Lembra? Tem o parque, tem o bichinho... Ô, ainda... Ainda... Ainda eu dei... Ainda eu te dei várias dicas e você tá toda perdida. Não, mas... O que que... O que que... O que que eu te falei do... O que que tá escrito aí? O bebedouro eu vi, ó. É capaz dela não ver. Esse não foi tão difícil. Mano, tá fácil. É só você... Aqui a água é geladinha. Porém, tem um lugar que pode pegar fogo. Oxi. Oxi. Olha bem. Ah, tá. Tem água pra... Tem um bicho ali. Vamos ver essa água. Vamos ver essa água. E agora? Você tá abrindo? Você colocando dentro? Não sei. Você vira? Não tá... Não tá fácil, velho. Não tá fácil. Ó, rapaziada. Ó, ó. Ó, rapaziada. Acabei de dar um zoom. Só isso aí pega fogo aqui, Lili? Ah, não. Eu fui pro mais alto. A mazarela tá perdida. Mais uma de comprada. Está fácil? Não. Não tá fácil. Tá brincando um pouco... Ih! Que tal brincar um pouco nos brinquedos? Ah, meu ovo. Eu vou no gatinho. Não, você não precisa brincar. Você não precisa brincar. Só acho... Falta... Um, dois... Acho que três ou quatro. Ó, tá frio aí. Tá frio, mano. Tá frio. Pode esquecer. Ixi, vai congelar ele. Tá escuro, mano. Vai congelar aí. Não, só esse aqui. Vai congelar ele. Vai congelar. Tá ficando um pouquinho quente. Aê! Ele até sentou, mano. É, o Moisés entrega, mano. É, ele... Olha, ainda ele quer te ajudar. É, só ajuda ele. Eu sou o Romano da escola. Se não entender minha letra, é normal. Se não entender minha letra, é normal. É. É. Lá tá prateada. Isso. Onde jogamos as coisas recicladas. Ah, tá. Agora... É... Mas eu não sei se é esse, né? Não. Tem essa aqui e tem as outras que eu te falei. Aí você, você vê se tá aí ou não tá. Dentro do lixo você não colocou, né? Não, não. Dentro do lixo não. Ah, tá aí. Aí é pronto. Ele quiser a mãozona lá no lixo. Estão dando um tour pelo condomínio, rapaziada. Pois é, gente. Onde você vai? Não, não. Aqui. Ali não tem saída, não. Por aqui. Ah, tá. Mano, todo mundo confunde aquilo ali. Eu tô muito tranquilo, é real. Todo mundo confunde. Tá, agora... Ah, tem uma ali, ó. Olha. Achou miserável. Ela tá vendo agora, rapaziada. Depois acho que de... Depois das cinco primeiras ela ter passado do lado assim, ela não ter nem visto. É, o outro não ter paciência com nada. Puxa, eu tô... Mas aí já senta do lado e fala assim, ó. Ai, meu Deus, tá aqui, ó. Olha, tem que fazer bichinho. Estar aí educados agora. Achei que não ia estar aí. Achei que não ia estar aí. Achei que o vento tinha jogado dentro. Que tal tomar um banho na fonte, viu? Agora você vai ter que pular? Ficou muito dividida. Não, agora você vai ter que pular? Tá dentro do negócio. Ah. Ó, se... Se eu fosse um pouquinho malvado, eu jogaria lá dentro. Ou até mesmo da piscina pra você... Nossa, mano. Esse negócio é... Bem-vindo, fonte. Vocês atravessaram ela pra levar no mesmo mapa. Não. Se vira. Tá fácil, tá fácil, Aline. Ah, eu tô vendo aqui, ó. Ó, caralho, mano. Até que fim, velho. Aleluia, irmão. Aí me empurra. Vai. Nossa, até rápido, né? Agora você pode ir relaxar pra nos sofás grandões. O que eu te falei, lembra ou não? Os sofás grandões. É. Não, eu não lembro. Não lembra? Não. Então vai. Fala, você que lute agora. É? Não, vê se você lembra, vê se você lembra. Agora eu te falo. É bem lá no fundo que eu te falei, lembra ou não? Lá, lá pra trás, lá pra trás. Não vai lembrar. É pra lá, né? É. É. Lá no fundo, lá no fundo. Foram o que? Sete pistas? Oito? Acho que foram oito. Acho que foram oito. Como que... É, oito. O que será que me guarda? Espera aí, gente. É um presente que o Moisés, que o Moisés vai te dar. Uma... É só uma camiseta. É só uma camiseta, amor. Fica de boa. É, nossa, é verdade. Eu fui de mala, rapaziada. Tá, ó. Chuteira, camiseta aqui, tudo. Que eu trouxe pro Moisés. Quem sabe tá lá só pra ela, tipo, pegar assim. Pra ela ajudar o Moisés a se vestir. Bora. Lembra onde é? Isso. Ó, ela tá lembrando, rapaziada. Isso... Isso é... Isso é raro de acontecer. Eu sou uma dor de vida. Agora eu quero ver se ela vai se perder. Ó, eu só tô seguindo ela, rapaziada. Ai, eu tô seguindo. Eu não sei. Não, gente. E essa roda toda? A gente tá valendo. É, moça. É normal. É normal, é normal. Agora você se via. Pra ver o lugar que a gente tá, eu vou ver o lugar que a gente tá. Não é? Não. Oi? Não, isso aqui é a outra torre. Isso aqui é a terceira. A gente tava na segunda. É um torre, tá bom? É um torrezinho, um torrezinho. Parararão. 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 Não sei, se vira. Tem vários sofás aqui, ó. Você que lute. Você que lute. Ai, meu Deus. Deve tá pouco, né? E olha que ela só tá procurando a pista, hein? Imagina ainda... Só foi procurar a camiseta do Moisés. Achei. Agora é o seguinte. Você se vira, né? Não vai falar? Nada. Se vira e usa sua... Imagina essa oferta. Imagina essa oferta. Tô imaginando que tinha um baú. Cadê? Não, isso aí não é um balão. Pode deixar. Isso aí não é um balãozinho. A mulher vai chamar o fácil. Ela vai chamar o fácil, mano. Quisei gravar. Eu falei, mano, pra deixar alguém ali, mano. Chegou? Chegou. Mano, falei que ela ia... Falei que ela ia ficar maluca, rapaziada. Gente, valeu muito pena fazer isso. Sério. Mano, rapaziada. Tava dando prazo de 22 dias. Tava dando prazo de 22 dias. Lembra o que eu te falei? Lembra. Aí, eu esperei acho que uns dois dias pra fazer a compra. Porque eu falei, dependendo, às vezes ele muda. Enfim. No que eu entrei, deu acho que... Tava dando tipo assim, cinco dias. Nossa. Só que aí eu mantive pra ela, rapaziada. Entendeu? Tipo, de 22 dias. Porque ela falou assim, ah, não. Chega no final do mês, melhor ainda. Aí você me entrega no final do mês. Eu falei, não, beleza. Aí deu acho que três, quatro dias. Chegou... Não. É, uns três, quatro dias. Chegou na sexta. Por isso que eu fiquei enchendo o Saga do Moisés pra gravar, tipo, na sexta e no sábado. Nem pensei. E aí... Aí chegou a gente, tipo, eu falei pra ele. Eu falei pra ele. Ele falou, não, meu. E eu falei pra ele hoje. Eu não ia falar. Eu falei, mano, se ela ficou perguntando, ele vai falar, velho. Mas é isso. Ah, depois você abre aí, vê se tá tudo certinho. Fechou aí. É. Gente, às vezes é igual. Eu não gosto da igual a cara. Ó, ó. A gente ia zoar ainda. A gente ia abrir e ia colocar a pedrinha pra você. Mas aí era mancada, entendeu? Mas é arrasada. Mas nada que a gente possa, tipo, trollar também, entendeu? Fechou? Rapaziada, então é isso. Se você gostou aí do vídeo, deixa o likezão aí pra ajudar a gente. Beleza? A gente vai trazer mais vídeos agora. A gente vai fazer o desafio, né? Vou desafiar ele no futebol. No desafio do travessão, né? Rapaziada, não perdeu. E ainda tem mais uns vídeos aí pra gente fazer. Fechou? Então se você curtiu, deixa o likezão aí pra ajudar a gente. Tamo junto. Que é nóis. Fui. Tchau.